sejam abundantes, multiplicadas sobre a nossa vida, nessa noite preciosa. Nós queremos acolher com muito carinho as pessoas que estão entre nós, amigos e irmãos, nesse tempo em que Deus nos dá o privilégio de servi-lo, de adorá-lo, mas também o privilégio de ouvirmos a sua voz por meio da leitura da sua santa e preciosa palavra. Domingo passado, nós iniciamos a exposição do livro do profeta Obadias, com o tema Deus julga os inimigos do seu povo. Nessa noite, nós daremos continuidade, a partir do versículo 5 até o versículo 15, com o tema Deus julga os inimigos do seu povo, parte 2. É o aspecto agora em que Deus, definitivamente, vai catalogar as evidências, os fatos, os elementos pelos quais a Edom será julgado. Livro do profeta Obadias, capítulo... O capítulo só tem um capítulo, né, irmãos? Obviamente, versículo 5 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus, e depois mantenha a sua Bíblia aberta por gentileza. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viesse os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozavam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés? Não há, em Edom, entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que, do monte de Esaú, seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, cobriste-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia, no dia da sua angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem, no dia da sua angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a sua cabeça, diz a palavra de Deus. Oh, bendito Deus, mais uma vez, nós recorremos a ti, ser propício a nós, fale conosco, desarme, oh Deus, tire tudo aquilo que possa impedir-nos de ouvir a tua voz nessa noite, visite o nosso coração, a nossa mente e transforme, oh Deus, a nossa vida em direito e os nossos passos. Em o nome do Senhor Jesus, que o teu povo se regozije com a tua glória, com a tua grandeza, que ao retornar para os seus lares, logo depois do culto, o povo volte dizendo, que grande Deus, que grande Deus essa igreja serve, que grande Deus redimiu esse povo, que seja assim para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Deus julga os inimigos do seu povo. Meus irmãos, queridos irmãs, a base social ou a estrutura de uma sociedade pode determinar o modo como ela se porta em relação às outras sociedades. Isso pode acontecer com as sociedades mais longíguas. Isso pode acontecer com as nações que já avançaram do ponto de vista tecnológico, da ciência. Isso pode fazer com que ela se julgue ou pense que ela é melhor, ou que esteja em melhor condição em relação às outras. E nós percebemos, portanto, nesse texto em que nós lemos, que Edom tem uma base, uma estrutura social ou da sociedade, naquela sociedade dos seus dias, em que propicia a Edom aquilo que nós pontuamos no domingo passado, que tem a ver com a soberba. Nós falávamos naquele domingo que o local onde Edom estava localizado, ou residia, em umas cordilheiras que tinham cerca de 160 quilômetros de extensão, 32 de largura. E esse povo, então, num lugar bastante estratégico, se julgava melhor, invencível, inatingível. E é dentro desse contexto que Deus se dirige a Edom e diz assim, a soberba do teu coração te enganou ao tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Então, como se não bastasse esse aspecto geográfico, Edom também se orgulhava da sua estrutura social, em que nós vamos ver, aqui nesse texto, que tem a ver com a sua riqueza, com os seus bens, tem a ver com a sua coligação política, com as suas parcerias, com outras nações, que tem a ver também com os intelectuais, com os homens inteligentes que Edom tinha na sua sociedade, que tem a ver também com o seu poder militar. Essas quatro coisas davam para Edom essa sensação de orgulho e também de invencibilidade. faziam com que Edom tivesse uma falsa segurança de que ele estava bem protegido dentro desse contexto em que ele se encontrava. Mas Edom tinha entrado numa enrascada, porque havia investido contra o povo de Deus. E quando se mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. Foi assim que o Senhor Jesus, quando derrubou Paulo, quando fez Paulo beijar o chão, e Paulo então, ali, quando perde a visão, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E o Senhor diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, Paulo estava investindo contra o povo de Deus, mas ao fazê-lo, estava fazendo contra o Senhor Jesus, contra aquele que é dono da igreja. Edom tem toda essa estrutura, tem todos esses aspectos, como nós podemos aqui destacar, a partir do versículo 5 até o versículo de número 9. Tem bens, tem riqueza, tem homens inteligentes, tem coligações políticas, e tem um poder militar. Essas coisas, portanto, faz com que Edom se sinta privilegiado. E é assim, meus irmãos, e tem sido assim ao longo da história da humanidade. Alguns instrumentos, pasmem, mas alguns instrumentos que poderiam servir e fazer com que o nosso coração fosse grato a Deus, às vezes pode gerar e constituir numa verdadeira armadilha, num elemento em que vem para enganar o nosso coração e fazer com que ele pense que nós somos alguma coisa em relação a outras pessoas. Pode ser uma boa moradia, pode ser a sua formação intelectual, pode ser a riqueza que você conseguiu, pode ser o status que você tem na sociedade. Um a sete fatores pode fazer com que você pense ser alguma coisa, ser alguma coisa em relação ou em detrimento a outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que vocês ou que nós tivemos. E isso pode ser uma armadilha, isso pode colocar-nos numa situação em que Deus vai nos tratar, em que Deus poderá retirar essas coisas de nós para deixar-nos numa condição vulneráveis, para que nós percebamos que Deus é que verdadeiramente é a segurança do homem. Mas Edom está aqui dentro dessa estrutura e Deus, então, vai começar a tratar Edom por conta daquele aspecto que está descrito no versículo 3, por conta da soberba do seu coração. Deus vai fazer com que essa sociedade entre em colapso. Deus vai atacar essas quatro coisas que dão essa segurança ou que davam essa segurança para Edom. E nós vamos perceber, então, que o juízo de Deus, que já foi lavrado, a sentença de Deus já foi dada, agora Deus vai mexer com essa estrutura para destruir, para julgar o povo de Edom. E eu chamo a sua atenção, portanto, como que essa sociedade vai entrar em colapso. A primeira coisa é o colapso econômico. Veja aí comigo o versículo 5 e o versículo 6, diz assim, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtaria só o que lhes bastasse? E se a ti viesse os vidimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Irmãos, Edom estava num lugar muito estratégico, um lugar que tinha uma rota comercial e que ele tinha as suas parcerias e com isso angariava fundos, riquezas. Além disso, Edom fazia extração de minérios naquelas rochas onde eles habitavam. E eles foram enriquecendo, foram robustecendo a sua economia. E dentro desse contexto, como se não bastasse, Edom investia e saqueava os comerciantes que passavam naquela rota comercial, às vezes espoliando as pessoas que ali transitavam. E com isso ele foi criando e tendo uma fortuna pujante. E isso dá para Edom um certo orgulho e uma certa segurança. Mas agora Deus usa como que duas perguntas retóricas e as respostas já são dadas dentro desse contexto, falando, olha, se alguém vai tentar roubar alguma coisa ou tirar alguma coisa de alguém, dentro desse contexto, é possível que a pessoa não retire tudo. É possível que alguma coisa fique. Depois usa uma pergunta retórica tomando essa figura da agricultura. Os vidimadores, quando estão colhendo, às vezes, não é incomum ficar um cacho de uva. Eu nunca colhi uva, mas já colhi café. Quando a gente está colhendo café, às vezes, lá pelas tantas, quando a gente volta, tem lá um galho que não foi colhido. Que você, como eu pude deixar este galho sem colher. Então, isso acontece dentro desse contexto. E o que Deus faz, o que Deus está dizendo, portanto, nesse contexto, que essa sociedade vai ser atacada, que a sua estrutura vai ser minada, é que Deus não fará como o agricultor. É que Deus não fará como aqueles que vêm para tomar alguma coisa e ainda deixa alguns vestígios, alguns elementos. Deus vai saquear tudo de Edom. Deus vai remover toda aquela fortuna que Edom havia se apoiado em termos de confiança. Deus vai fazer com que Edom entre em colapso, porque Edom havia atacado o povo de Deus. E mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. Em segundo lugar, o colapso intelectual. Veja aí no versículo de número 8, quando diz assim, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Meus irmãos, se uma sociedade fica prejudicada economicamente por conta de uma crise, de uma situação, por exemplo, como aquela que nós já temos vivido há alguns anos, desta crise econômica que assola o nosso país, mas se ela se dispõe, se ela tem homens competentes, homens inteligentes, homens que pensam, homens que procuram o caminho, que procuram pensar e repensar como erguer aquela estrutura, é possível que essa nação consiga se erguer novamente, é possível que ela consiga dar a volta por cima e vencer esses obstáculos. Só que Deus está falando, assim como eu vou eliminar a riqueza de vocês, eu vou acabar também com os homens sábios, porque não tendo homens pensantes, homens inteligentes, homens que possam repensar a dinâmica da sociedade, essa sociedade vai falir, vai ser destruída mesmo. Então Deus ataca essas duas coisas, Deus retira a economia e Deus fala vou eliminar também os homens, esses homens que têm capacidade, esses homens que têm uma intelectualidade que possa fazer com que esta nação se erga novamente. E dentro desse contexto, do lugar privilegiado que Edom estava, os sábios, os homens inteligentes, os intelectuais, digamos assim, que ali residiam, eles recebiam as informações em primeira mão daquilo que estava acontecendo no mundo, porque era uma rota comercial, então ao passar por ali os comerciantes davam conta àqueles homens do que estava acontecendo. Eram homens antenados com a realidade do seu tempo e da sua história. E Deus, portanto, fala assim também acontecerá naquele dia, diz o senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus vai atacar um segundo elemento importante dentro de um contexto de uma sociedade bem estruturada. Em terceiro lugar, uma segunda estrutura aqui que vai entrar em colapso, trata-se dos valentes, o colapso militar. Veja aí no versículo 9, diz assim, os teus valentes, ó Teman, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, diz o senhor. deixa eu fazer, rememorar com você para você perceber e entender como que eram esses homens, como que era a capacidade militar, como que ali tinha homens guerreiros, homens bem treinados, que eram capazes de sair para a batalha e vencer. Então, veja você que os Edomitas, eles eram descendentes de Esaú e Esaú passou a residir no Monte Ceí. E aí você deve se lembrar de um fato histórico do Antigo Testamento do Livro do Gênesis, que depois que Jacó fugiu, teve aquela intriga, aquela briga com Esaú, quando ele usurpou então aquilo que era de direito de Esaú, ele então fugiu quando seu irmão ficou furioso, cheio de ódio, com o intento de matá-lo e ele então recomendado, orientado pelo pai e pela mãe, foi para a casa do tio Labão. Lá ele se casa, lá ele constrói uma família, ele tem muitos filhos, ele se torna um homem próspero e depois de 20 anos, Jacó fez uma leitura do contexto. Ele percebeu na face dos seus cunhados, do seu sogro, na fala deles, que não era mais viável, que não era inteligente permanecer naquele lugar. Para reforçar a sua leitura, que ele já tinha feito e chegado à conclusão do que fazer, Deus fala com ele, está na hora de você voltar mesmo, Jacó. Está na hora de você cumprir o voto que você me fez lá em Betel. Volte a Betel, cumpra o seu voto. Jacó, então, foge, sai com a sua família, com seus filhos, com as suas mulheres, com seus empregados, com seus bens. E ele, no meio do caminho, ele é assaltado pelo medo. Ele começa a pensar sobre a possibilidade do encontro que será inevitável com Esaú. Ele tem que deparar-se com Esaú. E ele, então, à medida que ele vai se aproximando, ele pede que alguns dos seus homens vão à frente, vão adiante para tentar amaciar o coração de Esaú. Os homens, alguns homens vão, vai o primeiro, vai o segundo, mas, de repente, um deles volta e diz para Jacó que Esaú vem acompanhado, lembra o número de homens? 400 homens. 400 homens. É assim que aquela sociedade vai sendo construída desde o início de homens guerreiros, de homens que amedrontam, de homens que são capazes de sair à batalha e vencer os oponentes. Portanto, ela tem uma capacidade militar, ela tem um lugar privilegiado e, além disso, ela está cercada pelos seus homens. Pois bem, meus irmãos, Deus vai atacar e vai fazer com que a sociedade entre em colapso nesse ponto também. Então, Deus ataca a economia, Deus desbarata a questão intelectual e Deus destrona, mina esse aspecto militar. E agora, esse povo vai ficando cada vez mais vulnerável. Em quarto lugar, essa sociedade vai entrar em colapso também no aspecto político. Versículo 7, está escrito assim, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozavam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há, em Edom, entendimento. Você deve se lembrar que, lá no versículo de número 1, há uma voz que está arregimentando as nações para que façam frente, para que guerreiem contra Edom. E, quando chega aqui, você vê que essa voz, o que está agindo, o que está mexendo as pedras, o que está comandando as nações que tinham coligações com Edom, é o próprio Deus. E essas nações, então, que tinham parceria, que ofereciam a Edom segurança dentro desse contexto que oferecia a Edom aquilo que o texto chama de paz, agora essas nações vão como que criar uma armadilha para remover Edom do seu contexto geográfico, fazer com que Edom fique vulnerável, fragilizado, fora do seu contexto, e, então, dentro dessa cilada, dessa armadilha, eles possam atacar. E Edom, então, vai se sentir vulnerável sem aquela paz que ele gozava até aquele período em que Deus pronuncia a profecia do juízo contra Edom. Então, veja bem, pense na questão do raciocínio aqui da profecia de Obadias. Se ataca a questão da economia, é possível que as coisas sejam mudadas. Mas, tirando os intelectuais, os homens que pensam, que podem repensar a estrutura da sociedade, esses homens sendo dizimados, então, fica mais vulnerável ainda. Tirando a capacidade militar, piora mais. Mas, se você tem parcerias políticas, é possível que as coisas sejam mudadas. Só que Deus vai atacar toda essa base estrutural da sociedade edomita. Vai fazer com que as parcerias, as coligações, sejam removidas. E, ao contrário de amizade política, Edom vai ter, na verdade, oposição. oposição. Só para você entender, eu penso que você, alguns de vocês se recordam, e, à medida que eu mencionar, você vai se recordar. Só para exemplificar. No dia 29 de março de 2016, o governo vigente do nosso país, que até então vinha sendo atacado, sofrendo de todos os lados, a mídia, outros partidos políticos, ele ainda gozava de uma parceria política dentro do Congresso. Os maiores, o número maior de senadores ainda fornecia ao partido essa legitimidade para segurar a onda, para que não sofresse o governo da época, sofresse o impeachment. Mas, no dia 29 de março de 2016, então, o Diretório Nacional do Partido PMDB decidiu romper e deixar o partido não fornecendo mais essa parceria dessa coligação. E foi a partir daquele anúncio, daquela divulgação da notícia desse dia, do mês de março, que, então, o governo vigente percebeu que não tinha como, seria insustentável, não teria como mais permanecer, porque perdeu a parceria, o embasamento que ele tinha. E, com isso, deu no que deu, o que nós sabemos e que nós, inclusive, na verdade, almejávamos que isso viesse mesmo à tona. Mas é só para você entender quando Deus está agindo, quando Deus vai retirar essas coisas de Edom, a sociedade edomita ficará fragilizada. Deus, portanto, vai golpear Edom. Deus, portanto, vai vencer Edom. E como ele fará? Destronando, desconstruindo a sua estrutura, deixando Edom numa situação vulnerável. Agora, em segundo lugar, o nosso segundo ponto aqui, Deus julga os inimigos do seu povo, a causa do julgamento é apresentada. A causa do julgamento é apresentada. Versículo 10 até o versículo de número 15. Você vai perceber agora, a partir do versículo 10, que Deus vai coletar, vai pegar as evidências, tudo aquilo que depõe contra Edom, como que numa espécie de tribunal, em que o promotor vai trazendo as evidências que comprovam a culpabilidade do réu. Então, é nesses termos que o profeta se dirige a Edom, dizendo assim, por causa da tua violência. O que Deus vai fazer a partir do versículo 10 é pegar evidências históricas irrefutáveis. Ninguém tinha condição de defender Edom. Os fratos estavam ali diante de Edom, diante dos seus, dos liderados, dos Edomitas ali. E eles sabiam muito bem desses acontecimentos. Deus, portanto, nesse contexto em que vai julgar os inimigos do seu povo, no primeiro momento Deus vai julgar por conta do pecado do coração, a soberba do teu coração. Mas esse é um pecado de foro íntimo, que está lá dentro do coração. Só Deus conhece, só Deus sabe. Muito embora Deus leve em conta, Deus leva em conta o que você pensa. Deus leva em conta aquilo que você não verbaliza. Deus leva em conta aquilo que mais ninguém sabe que está no seu reconte do seu coração. Deus leva em conta, cuidado com aquilo que vai sendo gestado, que vai fomentando dentro do seu coração. mais o outro aspecto que tem a ver com esse aspecto histórico, tem a ver com a violência praticada. Tem a ver com a violência praticada. Porque o pecado da violência, ele faz com que as ações sejam dirigidas, sejam canalizadas. É por conta da tensão existente, é por conta daquilo que está no coração, que faz com que as maldades se concretizem. Tudo começa no coração. Mas depois que isso sai do coração, que isso ganha forma, isso ganha um campo histórico na vida e na existência das pessoas. e por conta daquilo que Edom tinha praticado, ele vai ser punido rigorosamente por Deus. Em primeiro lugar, então, dentro dessas informações históricas, Edom será condenado por conta, porque participou do ataque promovido ao seu irmão. por causa da violência feita a teu irmão, cobristeás a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Edom não apenas ficou, irmãos, como um espectador olhando o cenário daquilo em que Israel estava vivendo, daquilo que Judá estava experimentando, mas Edom participou efetivamente. De que modo? De modo violento. Não é apenas encorajando, não é apenas incentivando os inimigos para que ataquem o povo de Deus, mas de modo violento. Edom fazia parte daqueles que investiram e que intentaram contra o povo de Deus, contra o povo de Deus. E sabe, meus irmãos, tudo isso que nós estamos vendo aqui, em que Edom empreende a sua violência, a sua malignidade contra o povo de Deus, tem a ver com o aspecto histórico, com a tensão que tinha se instalado na família, tem a ver com o aspecto que envolve o materialismo, a ganância de Edom. Edom é extremamente materialista, ele está interessado nos bens que Israel tem. E aqui, eu preciso destacar uma coisa, para nós pensarmos e aplicarmos ao nosso próprio coração. O nosso coração, ele às vezes, tantas vezes, ele se revela como sendo um coração materialista, pelo desejo de possuir, pelo desejo de ter. E quando o nosso coração é dominado por esse sentimento, nós ignoramos todos os princípios, é possível que nós passemos por cima de tudo e todos para alcançar aquilo que nós intentamos. nessas horas é possível que no nosso empreendimento nós pratiquemos coisas terríveis contra os outros, sem avaliar as consequências, por conta da nossa cobiça, por conta da nossa ganância. As pessoas são ávidas por ter coisas, por ter bens. E Edom, nesse sentido, não considera o seu irmão de sangue, não considera o grau de parentesco, por quê? Porque está ávido por coisas materiais, por aquilo que Israel tinha, muito embora Edom não precisasse disso, porque era uma sociedade rica, que tinha muitos bens, mas, entretanto, ignora, e porque ignora, acaba participando, acaba atacando o seu irmão de modo violento. Em segundo lugar, a causa por que Edom vai ser punido, em segundo lugar, Edom ficou feliz com a derrota de seu irmão. Versículo 12, versículo 13, diz assim, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter, nem ter-te alegrado com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia, não devias ter entrado pela porta do teu irmão no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Assistir jogo de Copa do Mundo é um negócio interessante que a gente revela a nossa depravação total. Eu dizia esses dias que eu sou afeito aos fracos, mas depois eu percebi por que eu torço pelos times fracos. É porque eu não quero que os times fortes cruzem o nosso caminho. Então eu fico torcendo para que os times pequenos, dentro da minha avaliação, como leigo, eu fico torcendo ali para que eles massacrem os grandes. Onde eu torci, sofri barbaridade, à tarde. E não é por quando aquele contexto histórico de 2014, não. É pelo receio que, matematicamente, pode ser que a gente se cruze, sabe, né? Sabe do que eu estou falando, né? E seria uma tragédia, eu acho que será uma tragédia, caso a gente depare-se com o inimigo. Eu fiquei muito abatido ontem à tarde. Mas aqui, irmãos, Edom olha para aquele cenário em que Edom não, é Edom, olha para o cenário em que os hebreus, os descendentes de Abraão estão sendo atacados. E Edom se regozija, Edom se alegra com a calamidade. O povo angustiado, dizem os historiadores do contexto bíblico que a Babilônia cercou Israel, porque é dentro desse contexto que está acontecendo isso, e foi, sitiou Israel por um ano, um ano. Israel não podia sair, Israel não podia tocar a sua vida mais no seu dia a dia, Israel estava cercado, e dentro desse contexto em que o povo estava vivenciando já um período de fome, de escassez, de sede, Edom ficava as espreitas olhando e rindo da situação da miséria dos seus irmãos, se alegrando com a tragédia dos seus irmãos. E por conta disso, Deus diz que vai punir, que aquilo que Edom vai experimentar enquanto juízo de Deus tem a ver com aquela postura em que Edom assumiu diante do povo de Deus. É como se Edom olhando e vendo os seus irmãos sendo dizimados, sendo atacados, Edom dissesse bem feito, bem feito, bem feito, e batendo palmas para aquilo que os babilônicos e outros povos estavam fazendo contra Israel. A sentença está lavrada. Deus tem evidências, Deus traz as evidências à tona e apresenta a Edom. E em terceiro lugar, Edom vai ser punido. É uma causa também histórica, porque Edom expoliou os bens de seu irmão. Versículo 13 diz assim, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Edom, além do prazer, Edom vê aquela oportunidade, aquela situação como uma grande oportunidade para o seu enriquecimento ilícito, enriquecendo-se à custa da miséria e do sofrimento dos outros. E não é assim, meus irmãos, que até hoje isso acontece nas grandes nações ou em pessoas que têm pujança econômica e financeira. Quanto mais tem, mais quer, ainda que os outros, aqueles desfavorecidos que têm escassez de instrumento econômico, sofram ainda mais. Edom não dá a mínima para aquilo que Israel está experimentando, para aquilo que Israel está vivenciando na sua história, no seu momento de calamidade, enquanto o profeta registra por mais de uma vez o conceito dia e calamidade e angústia. Era um tempo difícil. O que Edom está fazendo aqui é aquilo que tantas vezes nós vemos na sociedade contemporânea. Edom valoriza mais coisas do que pessoas. Edom tem mais interesse em fortuna do que na vida humana. Ele não atenta para esse elemento e Deus vai cobrar severamente isso de Edom. Em quarto lugar, uma causa que é apresentada, a causa histórica aqui, é que Edom executou muito de seus irmãos. Olha o versículo de número 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Então veja que Edom, além de todas essas mazelas em que nós já pontuamos, Edom fica como que num lugar estratégico, numa encruzilhada. E dentro desse contexto de ataque, dentro desse contexto estratégico, militar, às vezes alguns conseguiam escapar, furar o bloqueio. Só que quando conseguia vencer os soldados da Babilônia, quem estava na encruzilhada? Os irmãos de Jacó, esse parentesco, os Edomitas. E quando essas pessoas então escapavam dos primeiros, do primeiro bloqueio, deparavam-se com Edom. E ao deparar-se com Edom, Edom eliminava, dizimava todos os seus irmãos que ali. Quando não dizimava, entregava de volta para os soldados. Algo cruel, algo vil. E por conta disso, Deus vai punir os inimigos do povo de Deus. Porque mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. lembrei aqui do jargão, da frase que Expedito usou. Cadê a Expedito? Você é nossa e boi no lambo, não é Expedito? É um negócio assim, não é? Se você está com Deus, se alguém mexer com você, está comprando uma briga com Deus, o negócio fica feio. O negócio não fica bonito. É complicado mexer com o povo de Deus. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Deus olha com muito deleite. Deus olha com todo cuidado para o seu povo. Porque o seu povo é visto no seu filho. É no filho de Deus que a igreja é vista, é amada, é reconciliada. Tudo aquilo que nós usufruímos na nossa existência desse deleite, do nosso encontro com Deus, da nossa reconciliação com Deus, ocorre em Jesus. De modo, quando acontecem essas coisas, como aqui estamos vendo, acontecem que isto é visto no filho de Deus. E ao acontecer com essa percepção de Deus no filho dele, Deus desencadeia uma reação em que ele vai punir as pessoas que assim agem contra o seu filho. É o salmo de número 137 que nós fizemos menção no domingo passado quando os filhos de Israel lá na Babilônia cantam à beira do rio uma música em que eles dizem assim contra os filhos de Edom lembra-te Senhor do dia de Jerusalém pois diziam arrasai arrasai-a até os fundamentos e agora o que nós estamos vendo aqui é que Deus se lembrou. É Deus, é uma resposta de Deus para dizer o seguinte eu não me esqueci do que aconteceu com vocês e aquilo que essas pessoas fizeram com vocês elas hão de pagar elas hão de pagar queridos irmãos nós povo de Deus na nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial nós deparamos com muitas injustiças injustiças de modo gerais que ocorre na sociedade como um todo mas injustiça também contra o povo de Deus às vezes nós não temos essa percepção e essa noção porque nós estamos em um país que nós gozamos de uma certa liberdade religiosa a perseguição que nós sofremos hoje é uma perseguição de cunho ideológico eu garanto a você que você pode sair daqui agora e ir para uma das nossas praças abrir a bíblia e pregar ninguém vai te apedrejar ninguém vai te atacar o muito que você pode sofrer é alguém falar assim está ali um sujeito radical fanático deve ser fanático deve ser fanático olha como é que ele está com a bíblia aberta ali pregando é a única coisa que a gente sofre mas queridos há muitos outros países na Ásia no Oriente irmãos nossos que sofrem e que pagam o preço do testemunho do Evangelho com a própria vida e às vezes nós precisamos ser recordados pela profecia de Deus que diz que essas pessoas hão de pagar que essas pessoas serão setenciadas que elas sofrerão e terão que enfrentar o juízo de Deus hão de enfrentar o juízo de Deus porque com Deus e de Deus não se zomba Deus não se esquece das injustiças sofridas pelo seu povo Deus não coloca no esquecimento aquilo que ocorre com o seu povo Deus traz à tona e ao trazê-lo ele o faz para também consolar animar o seu povo vocês não estão esquecidos eu me lembro de vocês e me lembro do que vocês passaram e enfrentaram e aqui queridos eu caminho então para terminar dizendo o seguinte e chamando para que você coloque os teus olhos no versículo de número 15 porque neste livro o conceito dia é um conceito muito rico e que nós vamos explorar ele um pouco no próximo domingo porque o dia aqui é usado tanto no contexto histórico daquilo que já tinha acontecido é usado também como o dia para evidenciar aquilo que fez parte da existência do sofrimento dos hebreus mas o conceito dia no versículo 15 ele tem um caráter escatológico futuro quando Deus então em sua profecia em sua palavra diz assim porque o dia do senhor está prestes a vir sobre todas as nações agora é uma questão generalizada não só sobre dom como tu fizestes assim se fará contigo o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça diz o senhor eu quero lhe dizer nessa noite que haverá um dia em que todas as nações todos os povos terão que comparecer diante de Deus mas eu preciso lhe dizer porque as vezes a gente tem uma percepção equivocada sobre ser inimigo de Deus ou inimigo do povo de Deus talvez você frequenta essa igreja talvez você venha aqui e você gosta de vir aqui o ambiente é gostoso as pessoas são amáveis você gosta da música você gosta de ouvir a palavra mas você não tomou uma decisão ainda pelo senhor Deus na pessoa bendita do senhor Jesus e com quanto você dentro desse aspecto desse prognóstico você não seja considerado uma pessoa má uma pessoa maldosa porque nunca praticou nada contra o povo de Deus nunca a gracejou nunca a zombou do povo de Deus desse ponto de vista entretanto eu preciso te dizer você é inimigo de Deus se você não está em Jesus você é inimigo de Deus eu gostaria de dizer outra coisa para você mas eu não posso não estou autorizado a fazê-lo quem não está em Jesus quem não acolheu Jesus como senhor e salvador da sua vida não está numa condição confortável em relação a Edom está debaixo da sentença do juízo de Deus tanto quanto Edom e as nações estarão e eu lhe asseguro a luz da Bíblia em o nome de Jesus não adie mais a decisão que você precisa tomar em relação ao senhor Jesus porque se hoje ou em breve for o ponto final da sua existência naquele grande dia você terá que ouvir a voz do senhor que dirá apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço esse texto que nós estamos lendo não é um texto apenas para informar trazer informações históricas sobre um povo que ficou lá no passado é um texto também para alertar você se você não está em Jesus você é inimigo de Deus e Deus não hesitará aos santos aos amados que enfrentam as batalhas da vida as injustiças que ocorrem de toda sorte o senhor dirá vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo aqueles que ignoraram aqueles que trataram com desdém que adiaram o senhor os julgará você não pode voltar para sua casa nessa noite sem tomar uma decisão na verdade como dizia o meu pastor a sua indecisão já é uma decisão a decisão de não se render aos pés do senhor Jesus aqui nós temos uma verdade gloriosa que traz um alerta de modo específico mas também de modo geral todas as nações de modo específico para Edom e de modo específico para cada um de nós o profeta Obadias ele tem uma palavra para o seu povo ele tinha uma palavra para Edom e para o seu povo e a teologia a teologia de Obadias é a teologia da instalação do reino de Deus porque a profecia termina dizendo e o reino será do senhor a semana que vem nós vamos ver a vitória do povo de Deus a vitória do povo de Deus com a instalação plena do reino do senhor nosso Deus aguardo você em nome de Jesus primeiro quarta-feira e depois domingo que vem coloque-se de pé e vamos orar senhor Deus o senhor conhece os corações aqui nosso coração é um coração teimoso às vezes ele insiste ó Deus em trilhar caminhos que não agradam ao senhor e é perigoso quando nós ouvimos uma vez uma segunda vez e ouvimos novamente sobre esse alerta que o senhor nos traz dos céus sobre a necessidade de nos voltarmos para ti para recebermos de ti perdão para não sermos encontrados como inimigos do senhor e do povo do senhor portanto Deus o teu espírito que é o espírito de poder que persuade o coração e a mente dos pecadores não deixe não deixe essa pessoa voltar para sua casa sem tomar uma decisão no coração nessa noite seja jovem seja adulto seja criança seja ancião seja mulher ou seja homem seja moça ou seja moça seja adolescente ou aqueles que já tem mais experiência na vida oh pai em nome de Jesus que essas pessoas se quedem diante de ti que essas pessoas se curvem diante do teu poder e se arrependa dos seus pecados em o nome do senhor Jesus Cristo nosso salvador que a graça do nosso grande do senhor do senhor tem mais